Pô, um dos balões mais lindos que eu já vi até hoje, hein? Tá bonito, né? Não sei você, mas... Minha conta de ser modesta, viu? Ele gosta. Meu balão eu não tenho problema. Não tem? Não tem. Não tem? Pô, boa turma. Não sei se não, tá boa turma, tudo... Opa, vai sair. Mas eu também só tenho balão da minha, né? Todos com a minha. Ele gosta de detalhes, ok? O pessoal da equipe. Vai de boa! E aí já vai... E aí já vai... Onde está? Aplausos 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 Aplausos